O que é que eu sou? Olá! Estão aqui também com a gente Vamos lá Então pessoal Samurai O Samurai O Samurai é direcamente do Paranaciste no Rio do Oeste Meu som Meu som A cintura é uma cintura igual à bola de cintura. E a fintura é o seguinte. A fintura é o cara que vai morrer, é o cara que vai ferrado. É o cara que vai cobrar, é o cara que vai ferrado. Obrigado. 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 Obrigado.